E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Crysis 3 Remastery Ele tá otimizado pra nova geração Lembrando que quando a trilogia do Crysis foi lançada não tava totalmente otimizada pra nova geração agora ela teve essa otimização Mas é um jogo que se você quiser, você pode deixar instalado no seu HD external que ele vai funcionar, ele tá com uma geração do rango, né? Então ele funciona no HD external e também no SSD Mas eu deixei aqui no SSD pra ter um load mais rápido Beleza? Bom, eu vou colocar aqui numa missão Eu joguei praticamente ele todo em live Acho que eu vi que faltava umas três missões pra zerar o jogo Seria aqui de umas uma hora e meia, duas horas Já adianto pra vocês assim Cara, pra mim o melhor da trilogia Crysis é o segundo mesmo O segundo é muito, muito bom Mas esse daqui tá longe de ser um jogo ruim Acho que a questão mesmo é que o O 2 é tão bom tão bom que o terceiro ele acabou não superando o 2, né? E aí ele fica sendo o mais fraco da trilogia Por quê, né? No primeiro a gente tem um jogo que é de fase só que ao mesmo tempo parece um jogo de mundo aberto porque você tem ali vários várias fases assim, né? Que são em campo aberto, né? Você tem veículos pra você pegar em muitas fases diferentes, né? Então ele traz assim um pouco no mundo aberto num jogo de fases um jogo de missões, né? E o cenário é uma ilha paradisíaca, né? Então ele traz todo um charme, né? Um diferencial pra um FPS lá antes mesmo da 360, né? Que era um jogo de PC o Crysis 1, né? E aí o 2 ele é quase como se fosse um road trip um movie trip de viagem, né? Em Nova York é porque você viaja a Nova York inteira nas missões, né? E é durante uma invasão alienígena e tal então é muito legal uma sensação de aventura que tem no Crysis 2, né? E o Crysis 3 ele se passa 23 anos depois do 2 e ele tenta trazer algo parecido com o primeiro e o segundo porque ele mistura Nova York só que totalmente destruída e tem a a natureza, né? Que acabou as plantas e árvores acabaram nascendo junto com 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 os prédios, né? Então tem essa mistura do cenário do 2 com o cenário do primeiro nesse terceiro, né? o que eu particularmente achei bem interessante na estética ele é um jogo bem bonito, né? E a direção de arte é muito boa mas o problema principal pra mim aqui do Crysis 3 é que ele é menos que foi o Crysis 2 entendeu? E praticamente não tem batalhas de chefes o level design é mais fraco né? Mais direto ao ponto então assim ele faz obviamente adições traz coisas novas como o arco aqui, né? com o arco a gente pode colocar aqui flechas normais flechas explosivas talvez de choque, né? é mas ao mesmo tempo ele tem menos coisas, né? ele acaba não ele acaba não posso dizer as coisas que tinham no 2 ao invés de ter no 3 e o 3 só aumentar, né? só o 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 uma flecha aqui praticamente já mata o inimigo pode ficar invisível, né? vou usar aqui armadura, né? uma coisa que eu não gostei aqui também do terceiro que o sistema de habilidades da armadura é muito confuso de usar nada atentivo e não é tão divertido quanto o segundo porque no segundo a gente precisava matar os aliens para pegar digamos assim o DNA deles, né? e conseguir comprar e comprar as habilidades com os pontos que a gente ia pegando nesse daqui é uma é uma coisa assim a a a que a gente pega, né? cadê o cara? a gente hackeia alguns pontos pega uns pontos de habilidades e compra e aí a gente tem que montar aqui, né? deixa eu mostrar então eu tenho que montar o que que eu vou colocar no por exemplo eu faço uma build aqui no X no Y fazer uma build no X eu coloco esse daqui esse daqui peraí ó coloco esse daqui e aí eu vou mudando aqui entendeu? é tipo confuso essa missão aqui eu preciso destruir essa represa aqui de água né? pra gente hackear por exemplo uma meterada ali a gente podia hackear ela pra matar os inimigos né? mas uma coisa relacionada ao 3 agora né? é que o 2 ele tem um leve design muito bom só que ele acaba sendo mais reto assim tipo tem a exploração tem vários caminhos pra gente seguir mas ele vai seguindo assim de uma forma mais direta assim o 3 ele tenta trazer ali uns uns andares mais extensos assim mais largos né? pra gente ter uma abordagem se quiser mais no stealth ou no arco né? só que com isso acaba perdendo um pouco do leve design assim o chave do leve design que tinha no segundo jogo entendeu? então o o segundo o terceiro jogo né? o 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 com o o inimigos aqui eu ia matar pra mim aqui há esse negócio aqui também essas caixas aqui que a gente hackeia tem umas armas especiais ou pontos de habilidades pra gente pegar aqui ó ponto de nano upgrade né então peguei aqui esse ponto um ponto aí eu posso comprar isso daqui se eu quiser eu comprei eu comprei isso daqui eu vou colocar e essa build aqui que é isso que eu estou usando né vocês podem ver ali embaixo onde está o meu mapa tem um araninho né tem as coisas que eu estou usando habilidades né colocar aqui e pronto agora senhor todas utilizadas ali as quatro habilidades né e aí 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 em algumas missões na verdade quase todas existem objetivos secundários né essa daqui ainda não apareceu pra mim para eu fazer tem uma arma aqui ó eu tive secundário é programar o céu é programar um negócio lá tem uma arma que é diferente pegar pegar as armas elas têm sempre os dois aqui ó vou colocar um cano diferente o silenciador as miras colocar aqui uma granada ou colocar mais munições a gente faz as modificações aqui vou colocar aqui ó bom essa arma eu já peguei né então assim é apesar essas coisas que eu tô falando em relação ao jogo um jogo ele tá longe de ser um jogo ruim entendeu eu acho que se a horda de lançamento fosse quase zoom prazes três e prazes dois o quase três né que seria o segundo teria um jogo muito bom e aí o terceiro seria o perfeito como ele é depois do segundo e tais menos coisas né ele é mais curto não tem praticamente luta de chefe nenhum não tem tanta sete pistas momentos de tipo filmes de ação e tal né acaba fazendo menos né é um pouco tímido entende então existe esse problema entendeu eu acho que é natural ter esse pensamento né ter essa opinião porque se você assistir por exemplo um filme e aí esse filme ele é muito muito assim é posso dizer é muito espetacular exagerado muita ação e tudo mais e aí a continuação ela é menos né ela exagera menos ela é o cabelo as coisas acontecendo assim no filme você não vai achar tão legal legal por exemplo você pega pode fazer um paralelo bem perfeito com a trilogia a trilogia do nolan do batman né a gente pega o batman beguins batman beguins ele tem aquele início pra você conhecer o bruce o treinamento dele né vai seguindo ali uma ordem né é natural das coisas né o jogo o filme ele vai começar um pouco mais lento né pra você conhecer os personagens conhecer as motivações enfim e aí depois de um tempo ele vai ficando mais ação mais aventura normal o batman cavaleiro das trevas acho que eu esqueço o nome né o segundo lá com coringa o filme já começa na ação já começa ali na correria não te explica quase nada assim né tipo já já quer começar ali na correria mesmo porque você já sabe o que aconteceu né você já sabe o que aconteceu aqui ó tá vendo no mapa tem um pontinho branco né é o bicho secundário né que você já sabe o que aconteceu ali no primeiro filme você já conhece o batman e tudo mais então ele já pode partir para a ação pra aventura né e aí o terceiro filme né é ele é mais lento ainda mais com um contemplativo mas assim tipo sabe o batman aquele feito o bem né é bem longo acho que quase três horas de filme ou três horas de filme né e ali é aquela coisa assim né que demora para engatar para as coisas acontecerem entendeu e eu acho mais fraco da trilogia do mundo e eu acho que muita gente também que muita gente também acha isso né entendi então tipo é esse é o problema né do caso na trilogia crisis né ele começa de um jeito evolui e o terceiro é só que não dá o grande as questões de de ideias do jogo né de ideias do jogo né mas é como comentei é ruim não não é então é na live eu acho que foi o o aloha comentou né que acho que ele jogou o primeiro do o o o o o o o crisis 3 ele gostou bastante dizer ou não foi no ps3 e tal sim gostou muito do jogo só foi primeiro que ele jogou então não tem a referência dos outros jogos né e então é natural que é natural que é gostei bastante do jogo né achei muito muito foda né porque não jogou o primeiro não o segundo então não tem a não conhece né como foi os outros né isso pode acontecer com qualquer qualquer coisa né se você por exemplo uma pizza é uma pizzaria assim por exemplo você nunca comeu pizza aí você come uma pizza em qualquer pizzaria assim uma pizzaria que é mais ou menos não digamos assim você vai gostar da pizza vai achar muito gostoso o sabor massa tudo mais e só que você digamos que comeu a pior a pior pizza do bairro assim né de onde você mora a pior a pior pizzaria né existem outras muito muito melhoras como essa foi a primeira que você comeu e você não tem a referência de outras pizzarias pra você tá ótimo você tá realmente assim muito bom só que a partir do momento que você come a pizza da melhor pizzaria do bairro né uma pizza é muito boa assim mesmo você já vai mudar de opa peraí tem que comer antes realmente não é tão boa e por que que eu tô dizendo isso se você quiser começar pelo terceiro jogo e você nunca jogou nenhum dos três é improvável que você goste muito do jogo porque realmente é um jogo bem legal mas se você prefere comer a melhor pizza joga joga o quarto 2 você não quer ter que comer o mais ou menos para comer o melhor vai direto para o quarto 2 porque esse com certeza você vai gostar muito com certeza você você vai adorar e aí beleza aí você pode ir para o primeiro o segundo o terceiro o terceiro enfim e em relação ao prazer uma coisa que é muito boa né posso dizer para vocês que é muito bom é que ele tá aqui no game pass tem aqui os três crises no game pass só que são as versões de 360 do EA Play vale a pena jogar essas versões cara vale porque são os mesmos jogos né que estão remasterizados agora no momento no caso com os gráficos de 360 né não vai ter os 60 FPS não vai ter resolução em quad HD enfim né não tem aquelas melhorias mas tá aqui os jogos estão aqui é para para você jogar e experimentar a versão a versão original né porque se você gostar de qualquer um desses crises que estão aqui no game pass e você tiver o que você tiver sim é um país 5 né aí vocês deixa não tem um reto mas no Xbox né vale a pena pegar o remaster com certeza entendeu porque tem gráficos melhores tem um desempenho melhor né tem é sabia melhor de jogar uma tela grandona isso é que é bom tá aqui é só baixar experimentar esse jogos E você decide Se você vai achar melhor Vai ficar satisfeito assim de Ah, vou jogar só essas versões de 360 pra imitar bom Ou não, eu quero ter o gráfico mais foda Eu quero ter o desempenho mais foda E aí você compra a trilogia Ou separados, né Geralmente a trilogia quando fica em promoção Sai por uns 80 e poucos reais, né Então acho que vale muito a pena Mas é isso, assim Dá uma chance aqui pro jogo Dá a versão de 360 mesmo Entendeu? Mesmo essa versão de 360, acho que dá uma chance pra ela Tá? Porque tá aqui Tá de graça, né Você assinante o game presentemente, tá de graça aqui pra você É só aproveitar Eu vejo que nessa última live Que eu fiz, Crysis Muita gente não conhecia a franquia Não tinha jogado E tá aqui no gameplay Eu não sei se as pessoas não sabiam Que tava no gameplay Ou se tá com o pé atrás de testar a versão de 360 Mas eu acho que Cara, vale a pena Mesmo a versão de 360 Vale a pena testar Então são três ótimos jogos De FPS Aventura E... Acho que... Fez uma geração De 360 muito feliz, né E é isso Eu recomendo Mesmo não achando o melhor da trilogia O Crysis 3 Eu recomendo o jogo Vale muito a pena jogar A trilogia toda do Crysis E... E você tá na dúvida se pega ou não O remaster Aproveita e joga as versões de 360 Não precisa zerar o jogo, tá Joga um pouquinho Só pra ver como que é Se gostou muito Do a uma, duas horas que você jogar Enfim Já parte pra remaster Ou zera, né De repente Pra você vai estar super satisfeito Com a versão de 360 Também tá tudo ótimo Beleza? Enfim É isso Espero que tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau